Música Bem vindos a mais chupa do Pé Especial e no programa de hoje vou trazer um graphic novel do Superman que é o Homem e Super-Homem do Marvel Wolfman e do Claudio Castellini que foi lançado esse ano aqui pela Panini a revista é uma graphic novel, foi pensada como uma minissérie para ser lançada em 2006 mas que no fim foi lançada em 2019 nos Estados Unidos num formato único, numa história única com vários extras e essa história ela vem realmente com metade da revista que tem 184 páginas 100 delas é do quadrinho, da história do Marvel Wolfman, o resto é de extra e dessa vez eu não vou nem reclamar eu acho bem legal, desde o início a gente tem um prólogo do Marvel Wolfman comentando sobre a história e depois no final uma parte mais específica sobre a arte, como que foi o processo de criação e de recriação da revista o passo a passo tanto do Castellini quanto do Marvel Wolfman, questão de roteiro e de como foi trabalhado com o editorial o lance é que essa revista, antes de entrar especificamente na história, eu gostei da história do Homem e do Super-Homem a história por trás da história, e sendo redundante e repetindo várias vezes a mesma palavra é que existe a revista, esse conto passou por todo um processo muito longo de produção ou não, vou reformular, na verdade Homem e Super-Homem era para sair numa revista chamada Superman Confidential Confidential, alguma coisa assim em inglês, e que em 2006 estava tudo certo, ia sair, só que de repente por decisões editoriais, isso aí foi enrolando, enrolando, foi engavetado e parecia que nunca ia para frente e foi uma tristeza completa, tanto para o Wolfman como para o Castellini, porque a revista estava quase 100% pronta, o roteiro estava pronto, a arte estava pronta, faltava a última edição, algumas páginas, alguns retoques e finalizar para ser lançado como uma minissérie em quatro partes mas é aquilo, o Wolfman fala de toda a tristeza, o Castellini também, como isso fez mal, chateou os dois porque existiu todo um projeto, foi aceito, é uma história bem legal, o Wolfman inclusive, ele conta como ele bem, ele é um roteirista, começou a trabalhar com quadrinhos nos anos 60, na finalzinho dos anos 60 e tem seu auge nos anos 80, na década de 80 ele tem Novos Titãs e A Crise das Infinitas Terras acho que são os dois grandes marcos do autor, porém ele continua trabalhando até hoje nos últimos anos ele vem fazendo os roteiros da série Arrow e de outras séries da CW mas enfim, ele está sempre nesse trabalho, trabalhando principalmente com a DC e sempre quis trabalhar com o Superman era um personagem que ele gostava, ele já utilizou em várias histórias, mas nunca tinha usado diretamente tinha contado uma história específica e nesse ponto de vista o Homem e Super-Homem, ele vai mostrar um momento do Clark, antes de ser Superman, mas depois de Smallville é o momento que ele está em Metrópolis, naquela adaptação de uma pessoa da cidade pequena que vai para uma cidade grande com um grande sonho de, no caso dele, trabalhar no maior jornal da cidade talvez o maior jornal do país mas quem que houve? o jovem que acabou de se formar, vindo de lugar nenhum que não é ninguém o Clark não conseguia nenhuma entrevista não conseguia fazer nada no planeta diário, ninguém olhava para ele e aí ele precisou a história vai contar um pouco disso ele vai trabalhar num jornal, num tabloide muito ruim que só quer clickbait numa época antes do clickbait só quer imagens e reportagens sensacionalistas para chamar atenção a história se passa dez anos antes dos quadrinhos da época então é final dos anos 90 a gente não tem a internet muito disseminada o Clark passa a trabalhar como... fazendo limpeza em um local eu não lembro é uma empresa de limpeza que eu não lembro exatamente onde que... se fala exatamente onde que ele trabalha mas está aqui ele limpando limpando banheiros faz amizade essa é uma forma também que ele acaba se aproximando dessa... de todo tipo de população, né? primeiras pessoas mais pobres que, querendo ou não era o que ele tinha dinheiro para pagar era o que ele precisava pra poder se sustentar na cidade e depois alçando sendo... ficando reconhecido, né? depois que ele entra pro planeta diário ele vai ficar... ele vai ser conhecido por mais pessoas e ele tem outros meios sociais então a trajetória do Clark Kent em Metrópolis é mostrada um pouco nessa história e essa trajetória, né? esse início de trajetória essa recém-chegada vai mostrar justamente o contato que ele vai ter com outros... com outros núcleos sociais que depois ele vai... ele vai alçar em outros... em outros campos Homem Super Homem, né? o roteiro do Marvel Wolfman também vai mostrar um pouco dessa... a falência do sonho americano que você... ah, se você trabalhar você consegue mas nesse caso você... você trabalha você tem que se matar pra trabalhar e viver em função do trabalho pra conseguir um mínimo de sustento quando o Superman, né? o Clark tá trabalhando nesse serviço de limpeza ele tem vários amigos e... ele mesmo pra sustentar um local... um apartamento caindo aos pedaços que ele conseguiu por ser mais barato que é no Beco do Suicídio pra quem conhece a história do Superman sabe o que que é o Beco do Suicídio em Metrópolis é a mini Gotham de Metrópolis e ele... bem, olha só o apartamento trash completamente zoado que ele tem e pra conseguir isso ele teve que trabalhar em três empregos um deles era o tabloide o outro era como limpeza e um terceiro nem sei qual um dos amigos dele tem cinco empregos porque ele tem família pra sustentar então mostra como a cidade é completamente decadente a gente tá no meio de uma... de uma eleição pra prefeito, né? uma disputa entre prefeitos é um ano eleitoral e nessa disputa existe o... o tema da violência e o prefeito que tá ganhando cada vez mais cartaz é aquele prefeito bandido bom e bandido morto até... o Marvel Wolf ele mostra nas entrelinhas, né? num... num... num pano de fundo a violência crescendo cada vez mais em Metrópolis essa criminalidade crescendo cada vez mais em Metrópolis inclusive com ataques terroristas que tão ocorrendo na cidade e o discurso que vai sustentar essa... esse combate a criminalidade é esse do bandido bom e bandido morto então a gente tá num ponto onde a cidade de Metrópolis pode se transformar numa Gotham City mas é justamente o momento que vai aparecer o Clark e vai aparecer o Superman no final da história o Homem Super Homem vai mostrar, né? o Marvel Wolfman vai trabalhar isso com um prefeito e outras pessoas querendo alçar, né? ganhar cada vez mais poder criando esse ambiente que privilegia a criminalidade que o crime aconteça e depois venha com um discurso pra acabar com esse crime essa... esse... essa balança que é trabalhada pelo Wolfman é bem interessante e bem... voltando... essa revista eu gostei bastante da história e ela foi deixada nas... nas gavetas, né? da DC durante muito tempo e uma coisa um... né? eu falei do roteiro do Wolfman que trabalha sobre esse lance até conspiratório uma permissão pra que o crime ocorra pra que assim alguém... as... determinadas classes consigam mais poder consigam até conquistar cargos e tal mas o clima não é esse de destruição total não é um clima gótico de Gotham City não é um clima de desesperança existe o crime ele tá crescendo a população tá com medo e tá querendo respostas rápidas mas é uma história do Superman então o que a gente vai ter aqui inclusive aparece o Lex Luthor mais pro final como talvez uma resposta de esperança mas a verdadeira esperança é o Clark um pouco porque ele é a pessoa super poderosa que começa a salvar as outras pessoas nessa cidade mas principalmente porque ele acredita na humanidade ele acredita nele mesmo ele começa a acreditar no que na mudança que ele pode provocar não só como uma pessoa super poderosa mas como alguém que tem o poder da palavra no jornalismo tentando trazer a verdade e tentando descobrir as pessoas as mentiras que estão por trás da manipulação e de tudo que vem ocorrendo na cidade é legal assim eu gostei bastante da revista de toda de todo o desenvolvimento tanto a parte humana na verdade aqui a gente só tem a parte humana do Clark Kent com os super poderes e os conflitos que ele tem de ter esses super poderes e de como ele vai agir com esses com esse poder além do humano que ele possui esse debate interno é bastante interessante inclusive muitos questionamentos acontecem principalmente porque ele tem super audição e começa a escutar o que todo mundo está falando sobre ele ou está falando sobre a cidade deixa eu ver se eu encontro aqui a escolha artística para isso são esses balões o Clark andando no meio da cidade escutando como que as pessoas estão pensando sobre a situação atual do local isso ainda vem coroado com um desenho do Claudio Castellini que é um desenho muito bonito muito dinâmico e o Claudio Castellini se eu falei sobre o Marvel Wolfman que é um roteirista que está trabalhando desde os anos 60 nos Estados Unidos o Castellini é italiano ele é de Roma e ele trabalha desde os anos 80 na Sérgio Bonelli editor ele começa na Sérgio Bonelli na edição número 30 do Dylan Dock e depois ele passa para a elaboração gráfica do do que seria o Nathan Ever trabalha no Nathan Ever ele faz a primeira edição depois ele trabalha até faz as capas até a edição número 59 e vai para para os Estados Unidos começa a trabalhar nos Estados Unidos com o surfista prateado e com o Marvel vs DC o primeiro volume de Marvel vs DC fazendo inclusive aquela tem aqui no final até mostra as páginas que ele trabalhou com o Superman cabeludo e quando ele está na redação do Planeta Diário junto com a Lois Lane e junto com o Peter Parker que é o foto jornalista desse universo não amalgamado mas que o universo Marvel e o universo DC já tinham se misturado ele ainda faz uma referência bem interessante aqui tem tem vários easter eggs nessa página na revista inteira tem vários easter eggs o Marvel vai tentar homenagear várias origens do Superman dos quadrinhos da rádio das séries de TV antigas dos filmes mas o Castellini tem uma especial não sei se vai dar para mostrar aqui mas o Clark passando do lado de uma banca de jornal e tem um Nathan Ever número 1 a capa do Nathan Ever número 1 aqui na página 69 enfim gostei bastante do homem e super homem gostei do da revista da história e de todos esses extras são extras que para quem trabalha com arte quem quer trabalhar como desenhista é muito legal porque tem o passo a passo de todo o trabalho do Castellini de como ele faz a concepção inicial né dos esboços depois arte final ele fez até a colorização dessa versão que foi lançada agora em 2019 a versão original que era estava pronta em 2006 não foram não eram as cores dele mas depois ele recoloriu fez uns retoques e tal e é uma arte muito legal e essa parte de roteiro além de ter o roteiro né para quem quiser trabalhar com roteiro é interessante você ter toda a primeira como o Marvel faz o roteiro das suas histórias essa aqui da primeira edição que não tem nada a ver com o método Marvel a gente tem a proposta que ele levou para DC de fazer essa história sobre um Clark Kent chegando em Metrópolis na cidade grande muito legal é mais uma origem do Superman mas ela tem suas peculiaridades que tornam a história única e bem não é a toa que o Marvel Wolfman fala é uma das melhores histórias que ele já escreveu talvez nem seja para quem é para os fãs mas é uma das que ele mais se doou para fazer e que bem felizmente foi publicado infelizmente demorou mais de 10 anos para a revista chegar na mão dos leitores né ser finalmente lançada enfim homem e super homem essa foi esse foi o vídeo que eu quis mostrar hoje se vocês gostaram leram não leram ficaram com curiosidade ou não comentem nos comentários a gente conversa nos comentários além disso tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal homem e super homem comprei na Amazon até demorei porque estava esperando um preço um pouco mais em conta promocional às vezes aparece está vindo Black Friday eu estou com esperança que nesse Black Friday tenham promoções interessantes enfim homem e super homem tem na Amazon e para vocês me encontrarem tem também o arroba pra sou gaudi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas lá no Instagram e o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu amigos meus principalmente o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas e tem várias recomendações são programas atemporais e dá pra ouvir eles a qualquer momento entre em Spotify Anchorage qualquer agregador de álcool vocês vão encontrar e eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos